Agora 7 horas e 57 minutos, a Expo Inter tem foco na reconstrução após as enchentes do Estado. Pensando nisso, o governo também trabalha para a retomada do turismo gaúcho. A Liliane Pereira foi lá conferir e traz pra gente todas as informações. Liliane. É isso, nós estamos aqui no pavilhão internacional da Expo Inter, onde ficam os estandes relacionados ao governo principalmente. E eu vou conversar com o secretário de turismo, Ronaldo Santini, pra gente falar sobre esse assunto. Reconstrução, turismo, afinal de contas, as enchentes também atingiram os eventos turísticos. Existe um levantamento, inclusive, da secretaria, que dois a cada três eventos relacionados ao turismo foram afetados pela enchente. Então eu gostaria que o senhor nos falasse que medidas estão sendo tomadas pra reaver tudo isso. Claro, a Expo Inter já é um lugar de retomada, de recomeço, como diz o próprio slogan da feira. É verdade, é a Expo Inter da retomada. Nós tivemos um prejuízo que se ampliou muito com essa calamidade. Muitos eventos foram cancelados, muitas férias foram reprogramadas ou até desviadas pra outros destinos turísticos. E a gente precisa agora retomar, precisa agora recuperar esse mercado através de tudo aquilo que nós temos pra oferecer ao turista. O Rio Grande do Sul está pronto, o Rio Grande do Sul está recuperado. Os nossos equipamentos turísticos estão funcionando, as nossas vias estão já reconstruídas. O que nos falta ainda é o aeroporto de Salgado Filho, que não necessariamente seja a única alternativa, pois nós temos também os aeroportos de Pelotas, de Caxias, de Passo Fundo, que estão operando com seus voos semanais, diários, aqui, com conexões, e que oportunizam o turista a chegar ao nosso estado. Então, o nosso maior desafio agora é retomar esses turistas, é convidá-los a visitar o estado, a planejar suas férias, a programar sua viagem e a vir aqui conhecer outros destinos turísticos, conhecer o nosso estado, a sua plenitude, como é a grandeza do Rio Grande do Sul. Agora, secretária, existe também um programa de apoio a esses microempreendedores, empreendedores de maneira geral, que foram atingidos pela enchente, que trabalham nessa área. Como é que funciona esse auxílio? Esse é um recurso que o governo do estado destinou via Badesul, BRDE, onde as empresas que sofreram, que estão em situação de calamidade, que passaram por situação de perda, podem tomar esse empréstimo com um juro acessível, com um desconto de até 40% na parcela, no pagamento da parcela, no seu pagamento em dia da parcela, e que ajuda a mitigar esses efeitos. Não vai, de forma alguma, resolver o problema, porque os prejuízos foram realmente muito grandes. E o estado precisa recuperar os equipamentos públicos, precisa recuperar as vias, as escolas, os hospitais, e isso acaba também se exaurindo, de alguma forma, na capacidade que o estado tem de socorro. Mas um gesto, uma sinalização, um amparo a todos aqueles que foram atingidos, vem sendo trabalhado junto com o estado do Rio Grande do Sul, junto com o governo federal, que tem lançado linhas, e com os próprios empreendedores, que acabam, pela natureza, pela sua característica de se reerguer, de se recuperar, pela sua resiliência, acabam também contribuindo muito nesse processo da retomada. Agora, vamos falar da feira um pouco. Como diz ele, o slogan da feira é reconstruir, retomar, é da nossa natureza, faz parte do Rio Grande do Sul, a nossa força gaúcha. Como é que a Expo Inter, como essa feira de grande proporção, pode auxiliar nessa questão turística, para esse fluxo melhorar? Bom, primeiro, eu acho que ela traz consigo uma mensagem de que nós, efetivamente, vamos superar. Deixar o evento acontecer, oportunizar que o evento acontecesse, faz também com que a autoestima nossa fique elevada, que a gente sinta o clima de que realmente estamos prontos. O volume de negócios que acontece aqui, o volume de pessoas que passa por aqui, a quantidade de gente que vem de outros estados, mesmo sem o aeroporto, vem por vias rodoviárias, vem com o seu veículo próprio, faz com que a gente tenha aquele clima de retomada realmente. E os resultados estão sendo materializados nos números, que a gente percebe aí, por exemplo, com as vendas do pavilhão da agricultura familiar, que superam os valores que foram comercializados durante o ano passado. Isso é um grande sinal, é uma mensagem que fica também para nós, de que, efetivamente, nós vamos superar tudo isso. Perfeito, secretário. Para a gente encerrar, então, vamos descontrair um pouquinho. O senhor tem um ponto turístico no Rio Grande do Sul da sua preferência? Claro, né? Não vamos colocar assim, ah, só um. Mais um dos seus preferidos, que o senhor indica que o pessoal venha, então, visitar e conhecer. Olha, são vários locais. Nós temos o Rio Grande do Sul, é mágico, é rico. Nós temos agora, iniciando aqui os festejos da Roupilha, a partir do mês de setembro, com diversas cidades que oportunizam um passeio a cavalo, um desfile a cavalo. Nós temos aí a região do Pampa, né? Da Santana Livramento, com o passeio do trem do Pampa, que está lindo. É um passeio que está acontecendo três vezes por semana, com turismo de compras, onde pode conhecer um assado gaúcho, pode ter essa experiência riquíssima. Pode descer em Santa Maria, ali na região da Quarta Colônia, no Termas Romanas, que é o privilégio de se banhar numa água termal salgada, e ainda ter a oportunidade de conhecer animais do período Jurássico Triássico, com seus fósseis, com seus dinossauros. Podemos passear um pouquinho pela região das águas termais aqui do Alto Uruguai, de Pai e Filho, de Marcelino. Ou seja, é um cardápio tão vasto que só depende daquilo que o turista busca. Se quer turismo de aventura, tem. Se quer turismo de natureza, tem. Se quer turismo de experiências, de enoturismo, tem. É só nos chamar que a gente vai, com toda certeza, indicar um belo destino turístico. Obrigada, secretário. Muito bom saber que o nosso Rio Grande do Sul está se levantando. E fica, então, esse convite para conhecer várias opções que nós temos de turismo aqui no Rio Grande do Sul. Aproveita aí, manda uma mensagem para a gente, dizendo qual é o teu destino preferido. Daqui a pouquinho a gente volta aqui da Expo Inter em outro ponto, mostrando mais um pouquinho da feira para vocês. Tá certo, Liliane. O que não falta no nosso estado são opções de lazer e de turismo também. É um estado realmente muito rico e muito bonito. Daqui a pouquinho eu volto contigo. Antes, eu quero perguntar...